Pessoal, hoje a gente tem que comentar aqui sobre um filme muito interessante, que eu quero muito assistir o antigo de 56, que deve ser bem legal também, mas esse filme me chamou muito a atenção, que é o Tara Maldita ou Bad Seed, de 2018, a gente tem aqui no elenco o Robbie Louie, e também ele é o produtor, eu nem sabia que ele produzia filmes, eu achei bem legal, e ele tá trabalhando bem nesse filme também, e a McKenna Grace, que eu me surpreendi muito, porque essa menina nesse filme tem 12 anos, só que ela é muito pequena, então me surpreendi com o tamanho dela, achando que ela era uma criancinha, mas ela trabalha muito bem, ela tem feito vários trabalhos agora, e gostei bastante desse filme, e eu vou dizer porquê. Gostei que esse filme traz uma menina psicopata, que desde o princípio a gente já tem ali na lata que ela é uma psicopata, mas é interessante que finalmente o pai acredita que ela não tá ali inocente na história, porque eu já tô de saco cheio desses clichês, que ai não, minha filha nunca faria isso, ai por que isso, ai não sei o que, que nem nos filmes de sobrenatural, que sempre ou o marido, normalmente né, ou a mulher, não acreditam no que o cônjuge tá contando. Então eu achei isso assim muito show, e ai então o Robbie Louie faz ali o pai dela, da Emma, ela é uma menina bem diferente, bem fria, bem concentrada, e centrada em tudo, ela só pensa em ganhar, em conseguir troféus, ela faz uns 9 anos, e ela tem um quarto cheio de troféus e medalhas, ela realmente é tipo uma menina prodígio, e ai o que acontece é que acaba acontecendo ali um evento que ela tá esperando pra ganhar uma medalha, que ela vai se formar ali no colégio, e ela vai ganhar uma medalha, só que ela acaba perdendo essa medalha pro amiguinho dela, e desde ali o negócio só vai deslancha assim pra baixo, porque, sabe, acontece uma coisa atrás da outra, e o cara começa a desconfiar, não, a minha filha, que estranho, mas realmente, a minha filha é meio esquisita, a minha filha é isso, a minha filha é aquilo, e a gente vê o desespero do pai, é isso que é legal. E no final também tem um plot twist ali, meio previsível, mas não deixa o filme ruim, um filme bom, um filme que te deixa na dúvida se vai entrar no clichê ou se vai continuar bem legal. E esse filme tem completo aí no YouTube, eu vou deixar pra vocês. Então quando ele começa a perceber as coisas, é muito legal, porque tu tá ali do lado do pai torcendo, pensando, meu Deus, como é que ele vai sair dessa, o que ele vai fazer com a filha, ele vai entregar a filha, ele vai colocar num hospício, onde que essa filha vai parar, e essa guriazinha dá muita raiva, porque ela trabalha muito bem. Então esse filme vale muito a pena assistir também, ele é um bom filme, eu quero ver como é que é o antigo, né, o original, vamos ver se vai ser bom também.